O Internacional venceu, deixou o Atlético Mineiro perto da zona de rebaixamento e ganhou de volta um artilheiro. Amanhece em Porto Alegre e nada como... Um dia depois de outro. Quem aqui no Beira Rio não sabe disso. É ditado, é antigo, mas se aplica muito bem ao atual momento do atacante Nilmar. Este era o Nilmar da terça-feira. Fazer gol, a torcida também espera muito isso e eu me cobro bastante, né? Criticado por não fazer gol há quase um mês, precisou de apenas seis minutos para conquistar o torcedor contra o Atlético Mineiro. Foi o quarto gol dele no campeonato. O gol não vinha saindo, né? Tive a capacidade de poder marcar. De cabeça, né? Acho que é o meu terceiro gol de cabeça, não é minha especialidade. Mas o placar bem que podia ser diferente. O Internacional que o diga. E lá vem cobrança para cima dos galos. São seis jogos sem vitória. Tem que cobrar, né? Um time de massa, como é do Atlético. Um time que tem uma torcida que faz a diferença, sem dúvida. A cobrança é natural, inevitável. Enquanto isso, reina de novo a paz entre o artilheiro e a torcida. Tem que confiar um pouco mais nas pessoas e tentar deixá-las trabalhar um pouquinho, que ela vai conseguir melhorar. Nada como um dia após o outro. Um time que foi um pouco mais no tempo a dia. Um tempo-lossos. Não, eu tenho tempo. Um tempo-lossos. E a洲, onde eu vou conseguir melhorar. Um tempo-lossos.